Você sabia que São Januário, também conhecido como San Genaro em italiano, é um santo cristão venerado na região da Campania, no sul da Itália? Ele foi bispo de Benevento durante o século III, durante as perseguições aos cristãos sob o imperador Diocleciano. O que o torna famoso são suas relíquias, incluindo um frasco com seu sangue coagulado. O incrível é que esse sangue periodicamente se liquefaz em eventos chamados Milagres de São Januário. Isso é realizado em Nápoles nos dias 19 de setembro, 16 de dezembro e no sábado antes do primeiro domingo de maio. A liquefação é vista como proteção divina para a cidade e um sinal de intercessão do santo. Quando não se liquefaz, alguns acreditam que é uma pressão de desastres. São Januário é padroeiro de Nápoles e é invocado em tempos de perigo.